Vambora galera hein, foot draft aqui tentando montar um time épico né, como sempre, mas já deixa o seu like e se inscreva no canal e se liga, tá rolando draft de manhã porque hoje 5 horas da tarde temos live um novo modo do FIFA Mobile, então já fica ligado, anota aí na agenda pra você não perder hein, quero ver todo mundo aqui manos. Olha, essa tática não tem ponta, eu vou queimar o jogo, beleza, e agora a gente vai ter o time titular inteiro de novo pra ir atrás dos carabão, já começamos aqui com o Davi Silva, Davi Silva não né mano, Hazard mutante, e agora, será que vem quem, interessante, Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino, Félix, entrosamento seria interessante o Félix né, mas 90 mano, será que, vamos de Félix, vai vamos de Félix, 90, Hazard e Félix, poderia vir o Benzema agora, Tots, que é incrível, 98, porém veio o Mbappé, que também é incrível né, problema que entrosamento do Mbappé não fecha com ninguém, mas vamos pra meiuca pra ver o que vai rolar aqui, Xalianoglu mano, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato francês né, e ainda tem o Joe Cole da Premier League na reserva, tá uma mistura, e agora eu posso pegar até mano, o cross, é claro que esse cross aqui não tá com nada, uma cartinha base dele, então a gente tem que melhorar essa meiuca aqui depois, veio o Petit aqui que é interessante, temos então um icon pra dar um pouquinho de entrosamento, e na Zaga, é, essa tática não tá legal rapaziada, eu acho que a gente vai ter que ter o time 2 hoje hein, eu acho que a gente vai ter que montar outro time, porque não tá legal esse negócio aqui velho, não tá saindo um time da hora, vou pegar aqui o inglês Tomori, vamos lá, lateral esquerdo, geralmente vem o Cancelo Brabo, não vem, mas vou pegar o Dinhe, entrosamento que tá lutando, tá sofrendo, tá chorando, eita, lateral direito também não deu bom rapaziada, Gilbert, Zaga então, outro zagueiro né, mais um, Jiménez, interessante, interessante o Jiménez, a gente vai mesclando aí todas as ligas possíveis praticamente, e no gol, campeonato francês, então é isso, temos aí, nossa senhora, 90 de classificação, entrosamento 60, mas longe de ter um time bom né, então eu acho que realmente vai rolar um time 2, opa, pera aí, do nada vem o David Stotts, não vai encaixar com ninguém, mas é um David Stotts, tá ligado, é bom, e agora, temos Robertson, a gente já tá bem de lateral esquerda, e, poxa mano, o resto aqui não vai me ajudar em nada né, só se eu quiser mudar pra uma Premier League, teria que ter sorte, pegar um zagueiro da Premier League, e o meio campo da Premier League, muita coisa, vou pegar o Tavanier, a gente ganha um pontinho de trozamento, acho que se eu inverter aqui dá bom ó, mais 6, tá vendo? E agora, ó o Luquinhas Moura, temos o Dias, nossa esse Dias aqui é brabo, o Luquinhas Moura aqui ajuda? Nem tanto, nem tanto, tem um volante aqui, mas a gente já tem um icon de volante, vamos pegar o Dias Eita, esse Dinatália embaçado hein, nem olhei pro outro mano, o Dinatália aqui é brabo, ganharia um pouquinho de entrosamento, mas ele fica totalmente fora de posição né, então eu não deixaria ele ali velho A gente pega aqui qualquer um, é, vou montar um time 2, já estou decidido, rapaz, tudo bem que veio o Alisson Todd, você é brabo demais, tá, até que tá vindo umas cartinhas interessantes, mas Não tá dando aquela, oxe, pera aí, pera aí, pera aí, para tudo aqui, calma aí, tinha até o Cario ali, eu vi, mas o Colibali seria mais interessante pra gente, não tem como negar Aqui vamos de Jota, faltam aí 3 cartinhas pra esse primeiro time, peguei aqui o Sacala, vamos de goleiro reserva, pegar o Henderson mesmo, e vamos fechar agora com o Vamos pro time 2, que esse time aqui não foi legal Vamos lá, time 2 mano, peguei outra tática, e já começamos com o Ribery 98, é mais promissor hein, já pensou fazer aqui um trio 98 mano, seria incrível, porém Já não apareceu ninguém em 90 e pouco, só o DP aqui em 92, eu vou pegar o Gabriel Jesus tá, e agora na direita, quem será? Tá bom, Dembélé faz um estrago, é verdade, Dembélé faria um estrago, tem um Rodrigo, mas vai que aparece aquele Dembélé 95, cês tão ligado? Tem um Dembélé 95 amigos, que ele acaba com a paciência de qualquer adversário mano, ele é muito apelão, é coisa de louco De Bruyne, também interessante, tinha o Charly no Gloo, mas agora eu vou pegar o De Bruyne e causa o Gabriel Jesus Olha, olha, peraí, Brozovich, Brozovich linka lá em cima, o Fred linka aqui do lado, a Brozovich é 94, o Fred é 91, aí mano, compensou ir no Brozovich né Aí Fred, não deu Aqui do outro lado temos o Mutante Heroes, que é o Cario, interessante, o Cario aqui vai encaixar com o Dembélé, o Cario E na zaga vamos de ir, papai, tá dando certo parado aqui hein papai, tô ficando mais empolgado rapaziada, já deu um ânimo maior Aí ó, Gomes seria até interessante, o Jimenez é brabo demais, tá, tem esse português também, tem até o argentino aqui que queria entrar no time Cara, esse argentino aqui é bom hein, 93 de ritmo, 88 defesa, 88 físico, bem interessante Pensando um pouquinho em trozamento, vou pegar o Gomes, tá, a gente já tem um Walker ali que é bravíssimo Ah, e na esquerda aqui doeu rapaziada, aqui vamos de maior overall mesmo, depois a gente tenta tirar esse cara daí, não tem problema Na direita, será que vai melhorar? As piliqueta então né, as piliqueta pra formar ali Premier League, e no gol um Alisson Tots, todo mundo vai ficar satisfeito Tentamos, tentamos, não veio, tá, e aí eu vou pegar o alemão aqui mesmo, não vai dar entrosamento, mas deixa o cara aqui 90 91 de classificação, 82 de entrosamento, não tá tão ruim assim, mas tem algumas peças ali bem fracas Ah, começou mal hein, começou mal já, não vou usar ninguém aqui, vou pegar o James Eu acho que o James é mais jogo que o As piliqueta inclusive Parar de aparecer o lateral esquerdo hein mano Não apareceu, mas mano, olha o lateral esquerdo que os caras mandam né Eu não vou pegar, me recuso, vamos desalibar, deixa o lateral esquerdo lá ruim Eu tenho fé que vai aparecer um cara ainda pra gente botar no lugar dele Oxi, mendia que foi perfeito Boa, tem um goleiro bom que dá um link legal ali com a galera Tem o salibazinho aqui, se a gente quiser usar ele no segundo tempo, no lugar do Gomes, depois começar a partida, também podemos fazer isso Valverde, Marcos Lorente, Pamba, peraí Acho que a parada vai ser pegar o Valverde mesmo, deixa o Valverde aqui Tudo bem que ele tem um mutante né, poderia ter pegado o Lorente e talvez tentar o mutante dele Rapaz, o Fred quer entrar pro time, tudo bem Fred Tudo bem Fred, venha para o time então, já que você quer entrar tanto Se eu quiser entrosamento, a parada é isso aqui Tá, o problema é que aí o Ribéry perde entrosamento pessoal Também tem essa, agora se eu inverter assim, dá melhor ainda É porque a gente tá com o Rodrigo lá na direita Enfim, vamos vendo o que vai rolar Benzema, Simeone Uh, esse reino aqui é brabo Esse reino aqui incomoda muita gente Eu peguei ele, e deixo ele aí também Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte Pelo que eu tô vendo no andamento do esquema aqui Rapaziada, acho que a gente vai ter que botar o reino no lugar do Rodrigo Depois que começa a partida Pô, veio o Ney normalzão né Ó, temos o lateral esquerdo do melhorzinho Já ajuda, a gente consegue um 190 né Um mil de 190, mas também não tá um time apelão daquele Opa, Joko, tem o Dani Alves Mas o Dani Alves vai me quebrar em entrosamento Vou pegar o Joko, já temos um ponta melhor também Foi pra 91 Foi melhorando aos poucos aqui o negócio né Tava mais complicado Deu aquela melhorada Faltava um atacante apelão Essa é a verdade né Não que o Gabriel Jesus seja ruim Essa cartinha dele é boa Mas faltava alguém apelão Se é que vocês me entendem Pô, o Robertson melhor ainda aqui ó Melhoramos nossa lateral esquerda Vai, um atacante apelão Não é isso Não é isso Olhando em geral o time ficou legal Tá, temos 98, 92 Agora faltou um atacante apelão Mas vamos confiar Porque Jesus na vida real está jogando muito no Arsenal E esse aqui vai ser o novo Gabriel Jesus O do Arsenal Espero Primeiro eu vou pegar o treinador então Pera aí Tá, vou pegar aqui o espanhol mesmo Na verdade eu vou pegar esse cara aqui ó Porque aí o entrosamento pessoal do Ribéry vai pra 5 E ele não perde pontinhos né Tinha esquecido esse pequeno detalhe Então o Castori vem pra cá Cara, vamos 191 Temos um time 100% de usamento aí ó Os mutantes brilhando né E vamos pro jogo Rapaz do céu Eu feliz com o meu time O cara com Ronaldinho, Raul e Beckham Beleza Vamos lá rapaziada Confira no Gabriel Jesus Tá, quem confia comenta Vai trazer o X a ele, será? Vamos embora Ah, Jokou deixou a bola correr mano Tem que correr aqui ó Boa James Rapaz, ô Ralandinho O Walker tá pegando Ai, nossa O Walker agora foi monstro hein Boa Jokou Foi jogada Jokou Ai, cruzou muito atrás Foi jogada O De Bruyne Tentou meter ali um escorpião mano Tem que morrer e berrer É verdade Nossa, eu cantei Chegou nervoso Descantei Ai, cruzou muito fechado Boa jogada de novo Olha o James Ai, De Bruyne Só quer fazer o golaço Olha o Fred Olha o Gabriel Jesus Aí ó O que eu falei dele? Confia mano O novo Gabriel Jesus Tá demais Boa Ribeir Escapou bem Olha o Gabriel Jesus Tem muita gente em cima dele Ele dá o jeitinho dele mano Olha o Gabriel Jesus Ai, merecia Não merecia Fala aí Olha o Gabriel Jesus Tá merecendo demais Tá infernizando Ai, cruzamento muito fechado Fechado Tem tanto Boa Ai, vamos De novo Gabriel Jesus Infernizando 2x0 Será que o Haaland consegue ganhar De todo mundo aqui mano? Não Já tinha perdido Já tinha perdido O Walker Tá impedido Ai, passou o Ronaldinho Nossa O passe Nossa senhora Que passe foi esse mano? O cara deu um passe teleguiado Pro backhand Do nada Tipo, toma Vai backhand Faz gol 2x1 2x1 Pô, não queria tomar gol não mano Não, não queria tomar golzinho não Bora de novo Ai, passei errado Olha o Gabriel Jesus Ai, ai, ai Tabela linda Ah Fred Meteu um gol de bolê Tá maluco Tá maluco 3x1 Tô jogado Ih, que bolão mano Ai, ai, ai Ah, vou tomar outro Boa Boa Boa, Mendy Eita Cervoso agora Jogadaça Boa bola Olha o Fred Nossa Golaço Que golaço 4x1 O cara fez substituição Mexi também no time Pensei que ele ia desistir mano Mas tá vivo aí Ó, jogadaça Vai, vai, vai Gabriel Vai, Gabriel Merece Merece demais Eu tô falando Esse Gabriel aqui Tá impossível 5x1 Gabriel Jesus Jocou Mais um Reina acabou de entrar 6x1 Será que rola O lendário 7x1 mano Ou ele vai desistir agora Vamos ver Tá demorando pra sair jogando Acho que ele largou Acho que ele largou Não Tá vivo Boa Vai, Ribery Faz o teu Ai, demorou 3 anos Pra chutar Ribery Tamo correndo atrás Mais um 7x1 7x1 Boa Boa, Ribery Ai, passei mal Hum, mas perigoso Quase que tomamos mais um Boa, Ribery Boa jogada Ó, ó Ai, perdemos Mano Não vai sair o 7x1 Agora Agora Pegou Agora foi Agora foi 7x1 Agora ele vai desistir Depois do placar lendário 7x1 Tá tudo bem Agora você pode desistir Pronto, é isso que a gente queria dar 7x1 Fechou Gabriel Jesus Jogou muito Tivemos que montar dois times aqui O segundo time saiu mais legalzinho Mano, olha aqui, ó Eu falei Esse Gabriel Jesus nessa nova fase Do Arsenal Ele tá destruindo a vida real Aqui não é do Arsenal ainda Mas vamos fingir que é Porque ele é mito Tá? E nem uma cartinha 90 a mais Tá? É uma cartinha 89 Faseada Vamos ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido Hoje à noite temos live Tá? Amanhã voltamos ao normal Com dois vídeos Um de manhã e o outro aí Seis horas da tarde Mas hoje especialmente Teremos live Cinco horas Tá? Cinco horas Nessa livezinha Vejo vocês depois aqui Vamos bater um papo Jogar o FIFA Mobile Conversar um pouquinho Sobre FIFA FIFA 23 inclusive Então fiquem ligados Tamo junto e até mais